Acessar o Reels no Facebook. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a acessar o Reels aqui no aplicativo do Facebook. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos relacionados ao Facebook. Caso tenha dúvidas de outros assuntos, vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos. Então nesse vídeo você aprende a acessar o Reels aqui no aplicativo do Facebook. O processo é bem tranquilo. Já estou logado no aplicativo e você vai clicar nesse ícone de visualização. Aqui você pode escolher o que você quer ver. Então você pode ver o que está ao vivo nesse momento. Pode ver os jogos, os vídeos de jogos que tem disponível aqui no Facebook. e também você pode ver o Reels. Só clicar em Reels para você entrar automaticamente. Ficou com alguma dúvida? Coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!